Fala galera, Sargento Rock1967, vocês vão ouvir, quem sabe finalmente, nós vamos conseguir gravar um Mixer. Esse vai ser o Mixer, um das Nerdcast Mixer número 14, e vocês vão estar com a gente durante essa gravação, a gente agora vai estar falando sobre outra coisa, vamos estar falando sobre expectativas de Edric, comigo, Matheus Nara, o Romer, a HyperX. E o Barba Negra né, é, 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 mas ele dormiu agora, só vai estar amutado, ah, só deu o balão, se não eu não respondo. Aproveita, aproveita que desmutou, meu ex, Herc Senior, nunca ia se derrubar. Bom, vocês já ouviram aí, é, vocês já ouviram agora, já passou, agora vocês já ouviram tudo aí com a gente, o Cris e Zeba, o Jander Nauer. Eu acontei, depois de muito tempo ausente dos podcasts aqui, finalmente consegui participar de mais um, fala galera, tudo bom? E tá sendo chamado, que está em fase de pós-cirurgia, tá sendo chamado agora pela galera de leitura rasa, já que ele não tem mais abêndices. O Maldade, é, 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 não é maldade, é brincadeira, é brincadeira, é maldade interna. Nada de chamar o cara de leitura rara Mas vou te falar que é super tranquilo, gente Se você pegar cedo a PenCity, é um passeio no parque Eu tô sussa, estou me recuperando bem Cirurgia Drive Pro, entra num dia, sai no outro Ele recomenda, tá? Que eu use ele bem a PenCity Puta, cara, olha Eu vou te falar, Lu Deu pra eu dar uma bela dunha dispensada Como você não imagina Inclusive eu tô pensando em ter outro ApendCity Mais pro final do ano É, então eu vejo que ele só tem um ApendCity Mas eu vou dar um jeito pra ele crescer de novo Nossa, Cris Minha, Deus Que é isso Pelo amor de Deus Beleza Não, mas pra ela acho que vale a pena, amiga E pra gente estar convidado, o amigo nosso Que tá aí na live, sempre papando com a gente O Sérgio Ferreira Pega, galera Boa Bom, vamos começar a falar O Sérgio tá de Belém também, né? Não, não, o Sérgio não Nossa, cacete Opa Nossa, cacete Aqui do lado Não, o Sérgio de Belém é o nosso revisor É verdade São dois Sérgios São dois Sérgios Na verdade tem um monte de Sérgio Tem um monte de Sérgio na live Tem um monte de Sérgio na live Mas aí a gente acerta Bom Vamos seguir uma ordem cronológica Trós apresentações da E3 Que é pra gente ter uma ordem aqui do que falar Eu vou fazer basicamente Vocês querem que eu deixe alguma empresa pro final? Já que todo mundo aqui joga mais Xbox Querem que eles deixe a Microsoft? Ou segue a ordem mesmo? Manda a ordem mesmo, né? Segue o seu coração Como o Cris não participa há muito tempo Eu acho que ele decide Meu voto Não, vai na Segue o seu coração Segue o seu coração Seja isento Deixe suas paixões de lado E siga a lógica Já diria o senhor Spock Então vamos começar Electronic Arts Ela vai fazer a sua apresentação No dia 9 de junho Às 11 horas da manhã No horário local Às 15 horas Sabadão, né? Sabadão 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 Sertanejo Com Electronic Arts As 25 horas No Brasil Matheus Chega aí Espera aí O que vocês ficam na TELETRONIC ARTS? TELETRONIC ARTS E aí É FIFA NA NBA 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 eu não sei direito o que esperar da EA, porque a EA às vezes é uma caixinha de presas. É isso, é verdade. Parece que eles não vão fazer a alma e eles vão lá e fazem. É claro, tem outros que é óbvio que eles vão fazer, como o FIFA. Mas eu não sei muito o que esperar deles. Eu vou ficar surpresa com qualquer coisa. Será que eles vão dar alguma coisa nova? A questão aí, Matheus, só para relembrar vocês, Aten é da EA e provavelmente ele volte na C3. Com certeza vão apresentar a gente. Será que vem aqui um gameplay? Era para sair esse ano. Era para sair esse ano, só rolou aquele gameplay curtinho lá no ano passado. Bem curto. Já atravessando o Matheus aí, eu espero mesmo que eles mostrem mais de Anthem. Para mim era o jogo mais esperado desse ano. Eu estou muito hypado porque, sei lá, eu achei o jogo bonito, o jogo lindo, o esquema do The Division com o robô gigante. Então é tudo que eu gosto. Ah, o que mais seria daí? Eu imaginei que ele era uma pegada de Destiny, né? Acho que não vai ser por aí, né? Espero que não, cara. Nada contra Destiny, mas espero que seja outra pegada mesmo. O que mais que eu espero? Cara, tinha um jogo de Star Wars, né? Que eles estavam em desenvolvimento. E aí fechou o estúdio. E aí ninguém sabe se foi cancelado ou se não foi. E a Disney falou que está repensando a parceria de Star Wars com a EA. Porque não está muito satisfeita com os dois Battlefronts que saíram. E o 1313 que estava desse estúdio, que também é da EA, foi fechado o estúdio. Ninguém sabe que fim levou. Não, não era o 1313, era um RPG, eu acho, de ação de Star Wars. Não lembro agora. Mas, assim, seria muito bom que eles apresentassem alguma coisa de Star Wars decente, assim. Não estou com uma expectativa minha, mas, pelo que eu vi, eles estão correndo sério risco de perder, pelo menos, a exclusividade de jogos de Star Wars. Não acho que os Battlefronts sejam ruins do ponto de vista gráfico, do ponto de vista mecânicos. O jogo é maravilhoso. Você sentar, você poder jogar com todos os personagens das três trilogias. Cara, os cenários lindos, maravilhosos, assim. A jogabilidade é excelente. Mas, o primeiro Battlefronts não teve campanha. O segundo tem uma campanha que é... Ok, vai. Uma campanhazinha de, sei lá, quatro, cinco horas. Tá faltando coisa, aí saiu um DLC pra complementar. E aí deu toda aquela treta do loot box, né? Sabe um negócio que... Que agora mesmo que você está falando no assunto de Star Wars, que eu sinto falta? Tem aquele Star Wars Battlefront de PS2, né? E aí tinha aquele modo conquest. Que você era um cruzador, sei lá, esse aí, andando pela galáxia. É, não cheguei a jogar os Battlefronts anteriores. Nossa, eu queria muito isso daí, cara. Isso aí de volta. Aquelas batalhas... É... Nos cruzadores também, que você poderia abordar o cruzador inimigo, e aí... Por aí... Ah, eu lembro disso. Eu não joguei, mas eu lembro de ver isso. Mateus é como eu, que acha que o Battlefront antigo é melhor que o novo, em uma teta de conteúdo. É, não só ele, né? Muita gente fala isso. Muita gente. Eu tava esperando eles saírem agora no... Na retro, né? Do clássico. Então, pra sair, pra ver se eu pegava pra jogar. Já queria sair no clássico. Ah, o Kotor vai saindo, vai? Já foi anunciado. O Night of the Old Republic. O Kotor 2, eu acho. Vai também. Esse é um que muita gente vai querer jogar de novo. Cara... Vamos... Vamos ver. Eu acho que... Ela deve... Fazer uma surpresa. Roboato, FIFA esse ano. Não teria. Esse é o que é o update? O de oito. Ela... Ela empurraria a FIFA de dois em dois anos agora. Hum... Ah, eu não acho, cara. Não é uma ideia. Não é uma ideia. Não é uma ideia, por quê? De dois e solta uma DLC com a atualização dos times e pronto, cara. É... É... Você já sabe? Cobra, sei lá, cinquenta, setenta reais pra atualizar o jogo, porra. Mas tipo, cobrar... Melhor do que pagar todo ano, né, cara? Todo ano... Todo ano, duzentos e cinquenta conto pra ter quase o mesmo jogo só com um time novo, cara. Desculpa. Eu não concordo. É... Isso aí realmente é só. É... Mas é FIFA e vocês sabem que o jogo do esporte... O fã do esporte é um fã... É... Mais radical, né? É... O cara compra todo ano e ele vai querer comprar. Não tem jeito. Não tem jeito. O cara reclama, reclama, reclama e compra. É igual fã de COD. Uhum. Pode outro. Sejão, já deu opinião? Mais alguma... Mais alguma coisa que você acha aí que rolaria, Sejão? Não, cara. Da EA mesmo. Sim. Eu tô até por fora das coisas que iam rolar, hein. Mas aquilo lá... A FIFA... Os jogos do esporte... É... Que é a pegada mais forte deles, né? O Battlefield 2, né, cara? É... Como falando em Battlefield 2, vocês estão achando... É... Eles lançam Battlefield 2 agora. Eu acho. Cara, na Segunda Guerra. O Battlefield 1, eu gostei pra caramba, cara. Achei bem feito gráficamente. Pra ficar bem feito. Até não. Ninguém tá falando isso. Eu só acho que... Dois anos depois, eles vão lançar um jogo... Um... Mais ou menos na trilha do COD, né? Que aí volta a ficar meio que na trilha do COD. É isso, né? Cara, mas assim... Esses jogos começam a ser desenvolvidos 3, 4 anos atrás, né? Então, assim... O COD da Segunda Guerra Mundial começou a ser desenvolvido... Bem atrás, né? No... No... No Modern Warfare 1, cara. No... No Modern Warfare, não. No... 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 Infinite Warfare. No Modern Warfare, né? No Modern Warfare. No Modern Warfare, né? No Modern Warfare. Que aí é電ista? No Modern Warfare, né? Né. Tá naquela série do OATOS que a gente tá lendo com aí. Um Ban Offield. O Ban Offield Permit whey... Mas vão apresentar. Com certeza vão apresentar um Battlefield, eu te garanto. Ou uma expansão. 2T4 Danielcap. 420 Greenspan. a gente sempre vem para bater de frente com encode né E aí e essa é verdade nos últimos anos nos últimos anos quem tá levando é velho eu gostei mais de Beto filho do que de código mas eu gosto mais de código então a gente vai brigar é isso aí essa briga sem filho dia 10 Microsoft 13 horas horário local 17 horas Brasil domingão para você almoçar ou almoçar mais tarde ou mais cedo é né que vai pegar o bicho vai pegar bom a pergunta que eu faço para os senhores as expectativas sobre a empresa do tio Bill é uma coisa que eu quero ver pode clicar bom então deixa o Sérgio não fala Sérgio por favor avatares 2.0 eu tô com curiosidade de ver isso como que eles vão fazer isso aí é mas questão da atualização da Dash essas questões mais funcionais do Xbox entendeu eu gostaria de ver como que vai ficar e essas são as suas expectativas para E3 da mais ou menos Cris beleza Cris e aí você eu eu continuo eu continuo esperando que o Rod Ferguson suba no palco e apresente um teaser do do filme do do Gears of War com direção de Joss Whedon e Terry Cruz como Coltrane e Terry Cruz como Coltrane vou sempre esperar isso mas brincadeiras à parte cara cara não sei muito o que jogo o que eu pensava de Microsoft né cara cara eles andaram falando que estavam desenvolvendo IPs próprias o o o o Fispensers andou soltando né umas histórias que que eles querem focar mais em um jogo single player é que eles querem desenvolver IPs novas que eles já estavam desenvolvendo coisa então assim quando começa a soltar esses papinhos a gente sabe que que tem coisa vindo né sim então eu acho que deve ter umas IPs novas só pergunta aquele Cracking Down novo vai sair quando cara aquele Cracking Down 3 lá Cracking Down nossa esse ano se Deus quiser né Qué mais vai vir de lançamento Forrestoud Forrestoud o Horizon 4 o Rayello e Gears nada né Gears eu acho difícil cara eu acho difícil cara Cara, a Halo 6, eu acho que tem mais chance do que Gears, cara. Sinceramente. Qual que você acurou de jogo? O que eu acho, ó. O que eu vejo... O Hotsperson anda muito em festas. Eu acho que ele não está tão preocupado com o Gears. E Gears 4? O Hotsperson? Ah, o Hotsperson. E eles estão trabalhando mais em atualizações do jogo do que... Do 4? A atualização dos conteúdos adicionais do 4. O 4 está sendo mantido vivo. Por isso que eu acho muito difícil, cara. Porque eles estão... Ah, mas se eu for olhar assim, o Hotsperson está vivo, cara. Nesse sentido. Mas eles não colocam no mesmo night, colocam no Gears. O Gears, cara, tem toda semana. Agora eles mudaram o sistema. Porque tem aquele sistema de você... Craft, né? De você fabricar as cartas. E meio que um sistema de loot box. Não é bem loot box, mas você compra as caixas e ganha. A galera está reclamando. Então agora eles estão mudando para umas cartas especiais para que você tenha que... Saiu essa semana agora, com a atualização do Griffin. E eles lançam desafios. Tipo do Far Cry. Então assim, você tem que completar tal desafio. Se você completar, você ganha uma skin nova. Você ganha uma carta. Você ganha alguma coisa nesse sentido. Então eles estão mantendo o Gears muito vivo ainda. Por isso que eu acho que eles não vão soltar um novo. Porque por mais que fale assim, a gente vai soltar em 2020 e tal... Primeiro, você já dá uma esfriada no jogo. Porque todo mundo só quer saber do novo. O segundo ponto, é que a Microsoft estava com aquela política de que eles só apresentariam jogos que seriam lançados antes da próxima E3. Então, por isso, como meu chute aí seria para 2020, eu acho difícil ter um Gears. Agora já, Halo 6, eu acho bastante plausível. O Matheus, só para se digaça, fecha o grupo. Para não ter nenhuma entrada repentina e atravessando de vez. Mas é claro. Obrigado. É... Bom... Matheus, o que você espera da AMS? Ah, primeiro que tá... Boção em alto, né? Eu não sei o Balde. Ah, é expectativa. É expectativa. É expectativa. Esquear o Balde, velho. Será que rola esquear o Balde? Esquear o Balde, esquece. Ah, cara. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Esse que você... Cara, a Microsoft fica tirando a mão. Cheia. Ó, antes da E3, eles já anunciaram a parceria com o Discord. Desculpa. Eu vou jogar um balde de água fria com muita gente, tá? Ela não vai botar o Discord para substituir o bate-papo da live, gente. E nem vai integrar os dois. Não sei, cara. Mas sabe o que que é, Edu? Por exemplo, tem muito streamer, cara. A maioria dos... Mesmo que o cara jogue um jogo de Xbox, ele tá no PC hoje. E, cara, todo mundo que tem PC usa Discord. Então, por exemplo, tem um cara, tem o Cyphe, que é um streamer que eu sigo. O cara vira e mexe já. Tipo, às vezes o cara tava fazendo live, assim. Pô, quem quer entrar aí no grupo? Entendeu? Cara, eu não consigo jogar Xbox no Discord. Eu não ia ligar meu PC só pra conectar no Discord com ele. Então, tipo, acabei deixando de jogar com o cara. Porque eu não ia conseguir conversar com ele no Discord, assim. Outro. Quem usa ele sim. Não sou só eu, cara. A gente perde o som do jogo. Você usa o Discord. Ou você escuta o Discord. Ou você pluga seu headset no Discord. É. Ou você pluga ele na televisão principal. Se você tentar usar o Discord e o Xbox, né? É. É. Então. Com o Discord e não Xbox, você olha, teoricamente, vai conseguir fazer as duas coisas. Usar o Discord e usar o barulho do jogo. Entendeu? E isso, cara. Eles anunciaram, eles anunciaram agora. Significa que os anuncios que eles vão fazer bem. Não, não. Entenda bem. Não entenda bem. Significa que... Isso. É negativo. Eu só tô dizendo que eles... Tem muita gente achando que eles vão ligar um com o outro. E você vai passar a... 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 O Discord tem um aplicativo nativo no Xbox. Eu acho que não é essa a ideia. Não, não. É linkado. Você vai poder conversar com o cara... Eu acho que não é essa. Eu acho que não é essa a ideia. A ideia é justamente você só saber quem tá, por enquanto. É... Bom, mas de qualquer maneira... É... De qualquer maneira... Eu entendi que eu vou poder, na live, usando o chat do Xbox, conectar com pessoas que eu tô conectado com o Xbox. É isso aí. Do mesmo... Do mesmo jeito que eu posso achar amigos... É... Na live, que são meus amigos no Facebook, conecto. Uhum. Mas você não entra no mensage pra bater papo com eles. Não. Não entro, mas... É... É... Essa... Essa é a questão. Eu acho que é só pra você ver quem tá jogando, por enquanto. E depois... Agora... Depois... Pode ser uma expectativa até pra... 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 Pra E3. Mas, bom... Esse também não é o caso. A gente tá na expectativa de E3. Vamos continuar o papo. E outro. Aí que tá. Eles teriam anunciado isso. Que eles vão anunciar. Que isso não vai obfuscar nada que vai vir na E3. Entendeu? Claro. E o que vai vir na E3 é isso é algo maior. E isso é uma parceria. Entre o Discord e Xbox. Dando a possibilidade que o cara de PC jogar mais ainda que o cara de Xbox. Pelo... Pelo... Que eu consegui discutir essas conversas. É... É... Principalmente pro pessoal de streamer, né? Eu acho isso muito legal. É... Sim... Com certeza eles têm... Eles têm... Eles têm um foco agora também do pessoal de streamer, né? Atrazer o máximo possível do pessoal que usa Twitch. E... Vai... Vamos dizer assim... O Youtube. Que seja menos ainda do que o Twitch. Pro... Pro... Pro Mixer. É... Atrair esse... Esse... Esse pessoal aí do amor. Famosinho, vamos dizer assim. Que a questão é... Atraindo eles... O famoso... Você atrai os espectadores. Por favor ou não, mas você trazer público, né? De qualquer forma, gerar mais público no Mixer. O cara não vai... O cara não vai... Parar de ver... Um... Um streamer que ele gosta ou algo assim... Por apenas... Por causa da plataforma que ele transmite. Mas... Ele vai parar de assistir... Mas um streamer vai parar de transmitir naquela plataforma... Se ele achar que outra plataforma é melhor. É... É... Eu por exemplo... Eu... Tem uma questão grande aí... Que é a monetização. Eu não gosto de Twitch, cara. Eu não gosto de Twitch, assim. Eu não acho uma plataforma legal pra ver. Assim... É legal, assim... Uma boa ferramenta... Não tenho... Não posso falar que... Que Twitch é ruim de maneira alguma. Mas... Não... Não gosto, entendeu? Da interface e tal. Não é uma coisa que me atrai muito. É... Então, não sei. Tem muito pessoal que... Que fala... Puta... O cara não tá no... No Mixer. Que eu acho uma plataforma mais amigável pra mim. Então, é... Acho que é bem isso. É tentar... Trazer gente. Unificar. Sabe? Tem por causa disso. Tem por causa disso. Tem por causa disso. Tem por causa disso. Eu também acho que a coisa... A coisa da... Ah, bom. Uma das minhas expectativas... É uma monetização de Mixer maior, cara. Pode ser uma... Uma... Um anúncio de monetização de Mixer. Porque realmente tá faltando isso no Mixer. Talvez até uma integração com o YouTube. Mas isso é um sonho longe. Já deixou até que a expectativa passou a ser sonho. Um bom... Pô, mas vocês não estão esperando nada de jogo da Microsoft, cara. Não. Eu não falei nada ainda. Eu não falei nada, é difícil, é difícil, eu tô na vez, eu tô na vez do, 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 do Matheus, o Matheus tava ali, finalizando dele, é complicado falar de algum jogo, pode brincar, mas eu também acho que o Vino não é, é... O Jor ondulado tá aí e saindo, um jogo ou infantil ou mediano com uns avatares, tipo Jorreio e Turbo ou... Tu não vai falar Q updates, não vai falar Q... Não, não, aquele World Of Keflings que você consegue jogar tudo o chamado... Não, 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 não é só Q variance real. Tinha um de motocross que você usava o... o joa raiva o joa raiva o joa raiva o jogo de cargo é tipo um mario kart né eu acho que tem tudo a ver cara tranquilinho dos avatars ali e eu acho que eles vão só porque eu gostaria de um e então eles estão ride pode ser de outra cultura não pode ser sei lá samurai e esse é bem legal eu acho que 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 o mundo aberto cara eu acho que eu acho que eu acho que o mundo aberto a pegada do raiz aberto não estou aberto cara porque tá faltando o jogo de acesso na ms todos os delas são jovens caramba é tudo tem parte né para ela para ela tô falando dela uma ip dela tem uma nem mas ninguém tem ip exclusiva de mundo aberto e tem não 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 é nada aberto tem um dado sai o rai aí aí eu não joguei não vai não tiver um aberto é um aberto bom para caramba né tem várias a mim quando tem um zelda eu poderia até lançar um mundo aberto com o avatar a nova nada em pé sim cara não caramba de zelda para o jogo é uma coisa mas o avatar e entra com essa cara de dica que vai ter a gente vai ter que ver as para matar ainda comprar roupa provável 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 a constrói provável com certeza que não tem faz o que dois minutos em semanas eu fiz para rolar para gente lá fora tava dando avatar do item de avatar do guerra infinita é mais consegue baixar aqui por causa da nada nada não consegue bom vamos lá vamos em frente já que vocês não estão com muitas ideias hoje besteira ou seja também no dia 10 é de 20 e 20 e 30 esse aqui é bom porque já tá acabando o fantástico você não precisa do a parte do golo fantástico você já pode jogar a televisão já acabou a ideia você não precisa se preocupar é só que vem um novo não vai sair não não é né cara é uma remasterização é o master cara que faria os caras estão eu tirando o leite desse negócio faz cinco anos já na boa na boa cara de gta 5 acho que são os jogos mais longevos que eu já ouvi falar cara a magia terá tem ser uma mágica no jogo não perde a graça não não sabe o negócio que é a diferença isso cai um negócio que não tem mas eles não adicionam mais conteúdo do sky tem que ter conteúdo é essa coisa não é essa coisa não é uma coisa online já pensando que vai ter conteúdo agora compra de skyrim sem ter conteúdo adicional os carros saiu no switch vendeu a roto e deixa eu saber se declarar com mais você acordou não correto agora eu vou dar um celular já vou falar em casa Z6 e se ele cair no menal faz muito tempo e concluído depois desde mais muito tempo não tinha mas olha só vocês estão esquecendo de uma do uma série de jogos também da Bethesda tem que falar e não bota que vem não bota eu não acho que vem nada a borrachinha ficou dentro do meu ouvido relaxa relaxa depois você tira só pegar um uma pinça e tira aí eu já volto deixa eu tirar pensam que nós fomos desfalcados de dois parceiros eu sobrou nós dois vamos voltar para o Microsoft agora voltou voltou nossa borrachinha essa borrachinha eu fiquei eu fiquei eu dei um medo que eu não tava tirável falei lascou vou ter que fazer isso aqui para amanhã para a faculdade é o pior é o resto da vida não até eu compro uma pinça né a pinça eu tiro acho que não eu não acho que não eu acho que não eu não falo de quatro fala de quatro foi eu não achei que foi grande coisa assim eu não esperava eu tô tá falhando e aí eu eu tô falhando e aí umas falhadas agora não mas ainda tá tá melhorou melhorou então eu acho que não foi grande coisa eles fizeram um Fallout Shelter também né aquele joguinho bobo de que você controla um bunker né vamos dizer assim eu achei bobo o jogo é o negócio bobo não sei lá eu não me oferecia desafio para continuar jogando e eu me concordo concordo continuando aqui o Eduardo caiu no podcast tô assumindo a bronca estamos falando de Betesda Matheus manda aí você então como eu havia dito anteriormente eu não acho que vai ter alguma coisa muito interessante da Betesda apenas que seja algum anúncio de Skyrim mas Skyrim não né é Elder Scrolls é Elder Scrolls perdão mas eu não boto fé em um Fallout eu não boto fé em um Fallout agora principalmente porque eu acho que o Fallout 4 não foi aquilo que talvez eles esperassem e o Fallout Shelter não tipo eu não gostei eu não acho que também foi tão legal assim claro ele é de graça né mas a Fallout Shelter é quase jogo do celular né cara não dá pra não dá pra falar é então é assim a Betesda cara é eles eles eu tinha uns boatos aí que eles estavam trabalhando em duas IPs novas eu gostaria de ver é eu gostaria de ver Dishonored 3 mas isso acho que não vai acontecer ah não peraí Dishonored não é da Bethesda puta que cagada não é fio é confundido mas é bom mas quanto a Elder Scrolls eu acho que eu acho que eu acho que talvez tenha um Elder Scrolls já ficar errado você está por seu lado é novo vamos dizer assim por uma razão mano já faz cinco vai há cinco anos é muito tempo faz muito tempo eu vou colocar assim eu vou colocar muito tempo que eles lançaram o Fallout o Fallout o O Elder Scrolls Online Online o online Foi legal, é legal Tem bastante gente que joga ainda E gasta dinheiro em cima dele Né Ele tem mecânicas muito bacanas Eu acho Mecânicas que eu diria que revolucionaram Assim em alguns jogos Como aquela mecânica de você estar Todo mundo está online Né Tem eventos de ataque em castelos E Em castelos não, né Vamos chamar de forte Em forte, ali 24 horas É um server 24 horas que vai todo mundo atacando um ao outro Né Não lembro se era azul, vermelho e amarelo Acho que eram essas as coisas E os caras se atacavam E tal, aí você pra derrubar As muralhas, você construir E a catapulta E a catapulta era a tribocheira Tudo live at Tudo ali na hora Entendeu? Não tinha loading Não tinha nada Era muito liso Era um Elder Scrolls novo Mas eu acho que Se eu não me engano Eles avisaram que não vai ter Cara Eu também acho que não Mas sonho, né Expectativa, sonho É Não sei, eu voto mais no Fallout E você, Sérgio O que você acha que vem da Bethesda? Ah, além de uma IP nova Eu acho que vem IP nova Mas assim, pro lançamento em 2020 Ah, Bethesda, cara Tomei sem saber o que vai acontecer com a Bethesda, cara Tenho ideia Entendi Bom, então Já que o Edu não tá aqui pra dar a opinião dele A gente vai seguir aqui no mapa E falaremos de O PSOF O PSOF O PSOF Tô jogando o Vargas 5 agora Terminei essa semana, na verdade É, teve suas creditorias Esse ano que foi Sucesso absurdo Isso, vai ter o The Division 2 Com certeza Eu acho que pode rolar o The Division 2 novo aí Ah, vai ter o The Division 2, né Isso já tá praticamente anunciado Né, na verdade Na verdade eles soltaram o teaser Avisaram que vão anunciar o The Division 2 Com certeza eu acho que vão mostrar a gameplay do The Division 2 Espero com muita vontade que falem mais sobre esse jogo Eu gostei muito do primeiro Joguei menos do que eu gostaria Me diverti muito do que eu joguei Ah, o primeiro é o seguinte Ano passado Que é o jogo de pirata, né É, foi anunciado ano passado Ah, aquele jogo de Batalha, tipo Naval, é É tipo o Batalha Naval do Assassin's Creed Black Flag Só que Live Action School and Bones Bem lembrado School and Bones Com certeza E Foi anunciado ano passado Onde os caras já deixaram Já deixaram Escrito lá, né Assim A sua inscrição Pra uma Beta Só que a Beta Nunca veio, né É verdade Eles nunca Eles nunca falaram da Beta Ó, o dia da Beta vai ser tal Enviamos os convites Nunca teve isso daí Eles basicamente Ignoraram esse fato Mas eles falaram pra você Se inscrever pra Beta Coisa que eu fiz Tem bastante coisa mesmo, cara Se você for pensar É, o Ubisoft simples Não sai um novo esse ano Não sai Porque eles já avisaram Que vai ser Bienal só E acabou de sair um World Talvez eles soltem um teaserzinho Do que eles vão lançar em 2020 Do tipo Mas eu acho bem difícil Talvez Talvez eles vão soltar Mais um Chronicles Ah, não Acho que não Talvez Porque Chronicles não é um negócio Assim, nossa, cara Que Vai, exige a mesma Mesma quantidade de trabalho Quanto um Assassin's Creed Origins Apesar de exigir Grande trabalho Mas é bem mais fácil Do que Fazer um desse daí Que um Origins novo É, eu acho que Cara, só um gameplay mais foda Do School and Bones Um Um gameplay do The Division 2 E eu juro que eu espero que saia Só em 2020, cara Pra dar tempo E jogar tudo Já vai dar uma bela conferência O que eu acho Vai ser o seguinte Vai ser Um Um gameplay De School and Bones, né Porque ano passado Foi um Taser, né Fazia-se um teaser É É The Division 2 Vai ser um teaser Eles não vão botar algum jogo Não vão botar nenhuma gameplay Eu acho Ah, não The Division vai ter bastante coisa The Division 2 Eu acho que não Eu acho que não Eles vão só falar Ó, estamos trabalhando Vão botar algumas imagens E é isso Não, vai ter bastante coisa Vai pra mim Eu acho que eles vão querer dar O foco total deles Em School and Bones E é isso aí You're losing E você, Sajor Você, Sajor Cara Hum Isso aí também não Pode ser Sem dúvida Que vocês estão falando Mas Vamos ver Se The Division Ah, pô E como que a gente deixou A gente deixou isso passar Just Dance Beleza Just Dance 2018 Vai ter música Sei lá Despacito Just Dance é igual FIFA Tem todo ano É verdade Me diga, sabe um negócio Que é polêmico Sabe um negócio Que é polêmico Não é que deu descontinuidade Não é que deu descontinuidade Não é que deu Assim Eu sei que tem Acho que um sistema De câmera Que você nem precisaria Do Kinect Agora pelo próprio celular Tem um negócio Câmera de celular Ou coisa assim Ah, tem um scan do celular Parece E não é que A Microsoft Descontinuou A Microsoft Desde o S Já não tem mais Não O S Ainda tem Com certeza Mas o X Não tem com certeza O X Não tem Você precisa de um adaptador E esse adaptador Eles pararam de fabricar É Acho que eles Deixaram de vez É então Mas você não Você não concorda Que isso Que isso vira um negócio Tipo assim É Que eles não querem mais Just Dance No console Não querem mais É que Porque Porque assim O cara que tem um X E não comprou o adaptador Não vai ter como jogar Just Dance Não vai É nicho Né O Kinex É nicho Há muito tempo Né Tem um público alto Se você for ver Quantas vezes você não passou Pelo instante da Xbox Na BGS E estava Tocando Com o pessoal Dançando É O da Ubisoft Será que vai sair Alguma coisa de Raging Rabbit É que acabou de sair algo Saiu Mario Do Mario Inclusive Grand Cape Hope É E aí Seguindo Ex-Empregado da Rher Ex-Empregado da Rher Matheus Matheus É funcionário Honorário da Rher Teve seu grande Teve seu grande foco Durante Banjo Kazui eu sei mais a história da hair do que os caras que estão na hair Matheus, isso aí está na hair, cara mas os caras faziam um Burntown de novo hair não tem conferência tipo a última da noite a gente não tem na Microsoft na Microsoft olha, tem gente tem gente que fala que eles estariam trabalhando em algo escondido ali pelos 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 heróis de serpentes que eles estariam dando continuidade em alguma coisa da franquia como o Battletoads, entendeu? eu não acredito nisso isso é uma teoria aí da conspiração muito é mais brincadeira que eles estão fazendo mas vamos lá talvez o Eduardo talvez a gente consiga fazer aquele volto aqui e vamos falar sobre a conferência que ninguém daqui manja que é Sony que é Sony falaremos de Sony gente, com respeito aqui no Nós Nerds a gente não incentiva a guerra de consoles entendeu? a gente conversa com todo mundo então vamos lá sem desrespeito sem palhaçada sem brincadeira a gente não é mil grau vamos falar da conferência da Sony o que vocês esperam? é Sony, cara vocês estão tudo quieto deixa eu começar porque Sony tem um assunto que eu queria jogar o novo Glassbook vai sair o outro jogo de luta que eu não lembro qual a Fight Layer X acho que é isso só no jogo vocês pegaram esses jogos que não rola na Microsoft, cara de onde você sai lá eu não tentei de jogo de luta lá você não sai aqui, cara eu espero que eles mostrem mais gameplay daquele jogo jogo de zumbi lá como é que chama? Days Gone Days Gone parece muito legal, cara parece legal era pra esse ano foi herdeado e o do Kojima? olha, eu dei algumas teorias ah, Kojima não vai ter talvez tenha mais teaser mas gameplay, essas coisas é difícil tá muito misterioso isso, hein, cara já faz quantos anos que tá nessa promessa? uns três anos, cara dois, três anos o Spider-Man acho que eles vão mostrar mais coisa, né mais bem vou mostrar mais coisa tá, o Spider-Man sai esse ano sai esse ano no segundo semestre então com certeza olha, eu te digo um negócio Spider-Man não vai ser tão bom quanto o God of War parece que ele não vai ser ah, parece que é interessante o God of War já é o jogo da sorte desse ano eles não vão querer fuscar com nada pode ser uma das razões para Days Gone ter sido adiado como pode não ter sido entendeu? porque Days Gone não é pra mais que seria este ano não, Days Gone sai esse ano, né não, não sai sai negativo Days Gone em 2019 ah, tá bom, mas vai ter mais gameplay vai provavelmente vai ter já entendeu era pra sair o Spider-Man vai ter e aquele outro lado tá pra sair agora, né o Detroit Become Human, não é? Detroit Become Human tá, é lançaram uma demo dele também não vai ser tão bom quanto o Heavy Rain por exemplo na minha opinião todos os jogos que a Sony vai lançar esse ano vão ser menores do que God of War eles não querem ofuscar o jogo eu boto fé nisso ah entendeu? eles não querem ofuscar o Spider-Man o Spider-Man tá muito bem cortado tá, tá, tá maneiro, cara ah, cara mas o que adianta você ter um jogo às vezes muito legal e ter uma equipe de, vai lançamento barra marketing burra ah, não tô falando de marketing você tá falando de jogo não, tô falando do jogo eu quero lançar um mês antes de Red Dead Redemption o cara quer Red Dead Redemption o cara não quer Spider-Man ah, mas são tantos diferentes, né, cara Red Dead Redemption o Red Dead não tem quando foi o último? foi uns 5 anos atrás ou mais? ou até? dependendo nossa, Red Dead não, cara faz uns 8 anos é, faz uns 8 anos garanto que o pessoal vai estar muito mais interessado em Red Dead Redemption não quer Spider-Man não quer Spider-Man é é Red Dead é gote, né, cara é tipo, porra a Rockstar quando lança essas coisas é é é pra quebrar a banca assim então é sim eu acho que com certeza alguém vai apresentar um pouco de gameplay ah a questão é quem é vai ser no Playstation vai ser no Xbox sempre interessante ser no Xbox, né no Xbox One X eu acho eu acho eu acho assim também eu acho que a Sony vai apresentar uns teasers de de umas IPs novas aí uns jogos novos pra daqui uns 3 anos eles adoram fazer isso é eles fazem bastante isso né tipo mostrar o jogo que vai sair um teaser de jogo que vai sair daqui uns 4 anos tá em desenvolvimento e os caras mudam alguma coisinha eles fazem é é a política deles cara a Microsoft tá com essa política de não criar hype de só mostrar o que tá com a bala na agulha e a a Sony não a Sony prefere criar o hype mesmo sei lá não acha que tá errado tá dando essa sua política entendeu e e e deixa rolar mas teremos então que é só pra resumir todas as nossas expectativas nem sei já me perdi né cara tem muita coisa difícil que resumir tudo tem cara eu acho que a conferência da Sony sempre é legal cara eu acho assim é por mais que você fale assim puta os caras estão apresentando de novo o trailer do mesmo jogo de 3 anos atrás cara eu gosto das das conferências da Sony eu acho elas bem feitas os caras fazem tem banda tem cachoeira sabe os caras tem um primor assim no negócio eu só quero dizer que a partir de hoje eu sou completamente anti-Sony né eu não fui convidado pro evento de lançamento de God of War fiquei chateado tudo bem que eu não tenho Playstation mas né mas só eu gosto de eu joguei todos maravilha faltou um convite pro nós nerds quem sabe o investimento da Playstation vai no Playstation nossa bacana a gente aceita não vai puxar ruim não a gente acabou isso até bem de vocês não é assim não Matheus não é assim não a gente é chave bom cobrimos todas as conferências falamos de Red Dead Redemption que a gente quase esqueceu que vai ser uma coisa bastante falada faltou alguma coisa pessoal acho que não tem mais alguma coisa que vocês querem ver da E3 independente de qual conferência que seja que seja anunciada de alguma produtora alguma desenvolvedora eu não sei lá eu não sei entendo entendo cara não é eles não tem a como foi mas vai ter alguma direct da Nintendo alguma hora aí com certeza ah cara mas o Switch está indo bem eu acho que estão entrando cada vez mais third parties já que a gente está falando no Switch eu acho que é muito louvável eu acho uma plataforma legal pra caramba esse Labo saiu agora Label acho bem interessante é Label que fala eu achei que era Labo acho que é Labo acho que é Labo é Labo eu vi eu vi eu vi uns ou é Labo ah sei lá não sei mas é um negócio legal cara mas Nintendo não está na E3 como você falou está na E3 hum hum o que mais teremos não sei cara eu acho assim sempre tem coisa boa sempre tem coisa divertida é o nosso Natal é então então é Labo é Labo é Labo é Labo não é não comentou nada de realidade virtual é verdade da Sony tem bastante coisa de VR da Sony eu não faço ideia do que pode vir eu não acompanho nada de VR da Sony eu acho que a Sony vai apresentar bastante coisa de VR sim alguma coisa nova de VR é o que eles apostaram com o VR deles é vocês acham que vai aparecer o Playstation 5 aí que está todo mundo falando acho que não 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 sei eu acho muito cedo é eu também acho cedo também eu acho bem cedo eu acho que eu acho que no mínimo a Sony está tendo que pagar agora uma indenização se gostariam de comprar um Playstation 3 porque eles tinham feito uma promessa de que ia rodar Linux a promessa nunca aconteceu eles rodaram uma atualização uma atualização não não rodava Linux e rodou uma atualização que travou é aí aí eles rodaram um update e não rodava mais isso aí ganharam uma ação e assim não tem que compensar os caras que compraram o Playstation 3 só uma pergunta isso aí era o Linux ele tinha propriedade para poder usar no PS3 tinha que pagar sei lá ou não pagaram olha até onde eu sabia foi uma promessa que não aconteceu entendeu não rolou no começo tinha no começo do PS3 o governo americano comprou um monte de PS2 ou PS3 para fazer um um Bio Wolf é para fazer um Bio Wolf e aí rodou esse update eles perderam a maior grana com isso bom mas a gente está fugindo do assunto a gente já falou de todo mundo então acho que com isso cobrimos as nossas expectativas da E3 tudo o que a gente gostaria de ver e me despeço agora todo mundo pode deixar seu beijinho para mamãe para o pai para você Sérgio você é nosso convidado muito obrigado por ter participado quer deixar um um recado para alguém um abraço para alguém ah de boa de boa foi legal participar com vocês apareça sempre aí Matheus pode falar tchau Matheus Matheus conseguiu comer bola na entrada e na saída parabéns ah sabe como é né às vezes a gente está com a cabeça em outro lugar você está jogando o que enquanto a gente grava isso Matheus o que o Matheus está jogando o que o Matheus o que o Matheus é o que o Matheus é para se estressar tá certo tá certo eu estou no multiplayer do Far Cry aqui então tchau Matheus eu acho que a gente deixou aí tchau pessoal queria dar um beijo muito especial para o Chris na bochecha você sabe que eu sou na bochecha pode dar um é para o outro também ó pode me chamar eu estou pedindo para ele na live mas ele não está aparecendo na live agora tá o Edu caiu e agora a gente não vai chamar ele só para despedir vai ficar o tchau do Edu para ele vamos ver se ele abraço enorme para o Edu abraço enorme para o Edu tchau gente entrei para dar tchau tchau fala tchau Edu só falta você tchau pode encerrar tchau 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 tudo tchau Legenda Adriana Zanotto